A finalidade desta meditação é ajudar você a controlar melhor a sua vida, organizando o seu ambiente e administrando o seu tempo. Primeiro solte os ombros, relaxe o pescoço e as costas. Procure uma posição em que seu corpo fique ainda mais relaxado. Inspire profundamente e sinta-se esvaziando. Saiba que esta é a coisa mais importante que você poderia estar fazendo agora. Deixe seus pensamentos se soltarem. Espere mais uns 15 segundos para que seu corpo relaxe e sua mente se acalme. Vamos nos concentrar primeiro na administração do tempo. Pense em como você costuma empregar o seu tempo. O que você faz em geral durante o dia? O que você faz normalmente durante a semana? O que é que parece funcionar bem em sua programação atual? Você tem certas rotinas que dão bons resultados? Talvez haja um dia certo para ir ao supermercado, outro para jantar fora com os amigos. O que não funciona bem no modo como você divide o seu tempo? Você tem a impressão de estar sempre correndo? Você não consegue fazer tudo o que gostaria? Você tem tempo suficiente para se dedicar bem à família e aos amigos? O que é que você gostaria de fazer, mas não encontra tempo? Como gostaria de usar o seu tempo? O que você eliminaria da sua rotina atual se pudesse? E o que você acrescentaria? O que seria preciso fazer para usar o seu tempo do modo como gostaria? Você acha que seria útil definir o que é mais importante na sua vida para então organizar o dia de acordo com as suas prioridades? Existe alguma tarefa que você poderia delegar? Você acha que seria possível adiar algum projeto? Há alguma coisa que você possa fazer hoje para aproveitar melhor o seu tempo? O que mais você poderia fazer? Antes de começar a organizar o seu ambiente, veja se tem mais alguma ideia para mudar a forma de administrar o seu tempo. Agora, vamos pensar em como organizar o seu ambiente para ajudar a economizar tempo. Pense em um cômodo da sua casa que precisa urgentemente de arrumação. Seu quarto, uma sala, a cozinha, o que você preferir. A arrumação deste cômodo vai ajudar você a administrar melhor o seu tempo? De que forma? O que há de errado lá? É difícil limpar por causa da desordem? Você sente alguma preocupação quando pensa na desordem desse cômodo? Por que o cômodo está em desordem? Será que falta lugar para guardar os objetos? Será que são os papéis acumulados? Ou será que pessoas da sua família deixam tudo espalhado? Como é que você pretende usar esse espaço? O que vai ter que continuar lá? Se você pudesse usar esse cômodo exatamente como gostaria, o que faria? O que eliminaria primeiro? O que acrescentaria? O que outras mudanças faria? Veja este cômodo exatamente como você queria que ele fosse organizado e imagine-se lá por algum tempo. Se esse cômodo estivesse organizado como você gostaria, que mudança isto traria para a sua vida? Você se sentiria melhor recebendo visitas? Acabariam os atritos com a família? Você se sentiria melhor na sua própria companhia? Se depois desse cômodo estar organizado, você passasse uma semana sem arrumá-lo, seria mais fácil colocá-lo em ordem rapidamente? Se você resolver organizar esse cômodo nos próximos dias, por onde vai começar? Você vai precisar de ajuda? Vai precisar comprar alguma coisa? O que? O que mais vai precisar fazer? Quando é que você gostaria de começar a arrumação? Pense por alguns minutos no que mais vai precisar fazer para mudar a organização deste cômodo. Visualize de novo como o cômodo vai ficar depois que você arrumá-lo e usufrua o prazer de estar nele. Quando achar que pode acabar a meditação, traga de volta a sua atenção para o momento presente. Mexa o corpo devagar, tomando consciência dele, concentrando-se primeiro nos pés, depois no pescoço e nos ombros. Antes de retomar a rotina do dia, não se esqueça de tomar nota das ideias que teve e de planejar o começo da arrumação. Quando pensar em organizar o ambiente onde você trabalha, retome as perguntas desta meditação. Basta substituir a palavra casa por escritório ou empresa. . . . . Amém.